vídeo diferente aqui em deixar uma guitarra só protestar para avaliação então gravar a primeira impressão não abri ainda tem um fecho do case que está meio quebrado, dá merda então só para deixar registrado o fecho superior perto do headstock do case está quebrado abri e voou um pedaço, como afinar antes de qualquer coisa né bom é uma gibson sg 120 anos de aniversário da gibson surreal é uma reedição da 61 o o o o o o o o o Eu adoraria que meus dedos não estivessem congelando. Puxo por um volume para o split das bobinas. Ai, tá frio, mas tá ruim tocar com a manga. Bem interessante o push-pull, vamos ver com o drive. Música 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 Bom, o braço é incrível, a versatilidade eu achei bem legal, embora me soe estranho uma SG suando magra. É muito versátil. Música Música Bom, meu ouvido acusa oitavas fora, as cordas me parecem um pouquinho altas para uma SG, né? Música 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 As oitavas estão bem fora, mas o braço é fantástico, é da anos 60, né? Reedição. Ele não é muito magro, ele não é muito magro, mas é uma pegada gostosa mesmo. Vamos ver com o tom fechado, porque eu tenho gostado, né? Música Música Você vai me arranhar, você vai me machucar, desce, depois você sobe. Música Música Vamos ver se é... É, tá caindo um pouquinho a afinação, mas eu não estou sendo muito delicado, tá com 0,9. Música 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 Animalesca Falou